Eu também queria convidar vocês a assistirem aos últimos trabalhos nossos que estão no canal. O mais recente, bom, são os dois Paulo, na Pauliceia, o do Lancelotti, aí em São Paulo, mas tem um que eu acho muito especial, que seria importante assistir, porque não é só contra governos que temos que lutar, é contra empresas. As empresas, muitas vezes, são mais poderosas que os próprios governos, tem parceria entre ambos, como a Braskem. A Braskem, em Maceió, está provocando, está provocando, já provocou, um nexo de quase 70 mil pessoas de cinco bairros por minerar sal e gema embaixo do solo de Maceió. Está fazendo uma tragédia humanitária, ambiental. Prozato, não dá para esquecer nunca que quem manda no Estado, quem manda nos governos, são as empresas. É o capitalismo que está... Então, exatamente. Então, é muito mais... Eu estou cansado, às vezes, dos gritos que eu vejo, hoje mesmo, recebi, não sei se foi em Lisboa, fora Bolsonaro, no teatro, a mídia ninja enviando, a toda hora, essas coisas. Fora Bolsonaro em Paris, fora Bolsonaro em México, fora... Mas, sim, fora Braskem, aonde? Fora Odebrecht, aonde? Fora essas empresas que são as que provocam as grandes tragédias, como está acontecendo em Maceió. Então, o filme se chama Braskem, a Braskem passou por aqui, a catástrofe de Maceió.